Estou aqui com o doutor Alberto Turon, uma das palestras mais aplaudidas, eu diria, no finalzinho do nosso dia de evento, advogado criminalista de renome internacional, mestre doutor e autor de várias obras jurídicas. Doutor Alberto, as críticas feitas por autoridades judiciárias quanto ao uso do habeas corpus são procedentes. Deve-se restringir o uso dessa ação mandamental? Eu penso que não, essas críticas não são procedentes. Muito pelo contrário, o habeas corpus ajuda a se fazer justiça. O habeas corpus, ele ajuda a jurisdição como um instrumento para fazer justiça. Nós temos visto hoje inúmeros casos em que tanto o Supremo Tribunal Federal como o Superior Tribunal de Justiça têm anulado decisões com reconhecimentos errados, com provas ilícitas que são anuladas. Enfim, é o habeas corpus que possibilita tudo isso. Perfeito. E com toda a sua experiência acumulada ao longo dos anos, qual a sua avaliação das decisões da Suprema Corte em contraposição à Constituição Federal e muitas das vezes legislando? Eu me preocupo muito com isso. Ainda agora, eu e o professor Gustavo Badaró, nós escrevemos um artigo criticando essa decisão sobre a possibilidade de se prender imediatamente, logo após a condenação pelo júri. Aqui, se legislou num duplo sentido, seja contra a Constituição propriamente dita, seja alterando a própria lei, que dizia que só se pode determinar a prisão imediata para se executar a pena em casos de pena igual ou superior a 15 anos. Eles disseram não, qualquer tipo de pena pode prender. Isso me parece um caso de se decidir contra a Constituição e, pior ainda, contra a lei legislando. Obrigada, doutor. Doutor Alberto Toron, para o Papo de Criminalista.